Como é que chama aquele grupo lá, o fenômeno do rádio, da televisão e da internet mundial? Meu nome é, sei lá o meu nome, também não sei, é Cunha, aquele que raspou o cu com a unha. Vamos começar tudo de novo, vai de conta, começando agora. No ar. Abra o olho, porra. Olha, bonitinho. Tá eleganté. Aqui é o parioba. Com a sua magreza, parece um peru. Que porra que é essa, hein? É um chapado, famoso viado. Olha, chegou com a cara de bunda, no mínimo bêbado. Bebeu a noite inteira. Que esta merda tá com AIDS. Cê veja a merda, beija só. Oh, idiota. Uma imagem fala por mil palavras. Parece a Olivia Palito. Dá um beijo na boca, quero beijo de língua. Se alguém souber o nome dele, manda ele aqui. Me ajude aí, pelo amor de Deus. Espero que não venha mais vírus nenhum aí. Não é pra ficar cabreiro com esse negócio? Pô, só falta dizer que os caras estavam usando drogas. Uá, esse cara eu já vi. Franklin Martins. Eu gosto do do Franklin. Ele é um grande poeta, enquanto tá com a boca fechada. Agora, você tem cara de traficante. Imagina quantos milhões eles não arrecadam. Tão tudo milionário. Pelo amor de Deus. Solta esta merda. Só sabe comer, beber e trepar. Isso aqui tá parecendo sona, putaria. Tá pior do que Brasília. Veja bem, o menino tem 16 anos de idade. Eu espero que não. Puta que eu pariu. Porra, tu é xarope, chupeta, chapado. Seu canalha. Para de comer unha aí, ô porra. Os caras é xarope da cabeça. É tão que cheira a cola. Pedope, pedope. Veja bem, se não tem que mandar matar uma desgraça dessa. Ah, merda. Meus parabéns. Não sabe que as drogas destroem lá, seu burro. Daqui a pouco cai morto aqui. E assim a gente vai tocando o barco, né? Muito bem. O cara entra dentro da tua casa. Transforma o seu filho num cadáver. Come a tua bunda. Tá pensando que isso aqui é o quê? Essa gazela do satanás. Eu tô bem arrumado mesmo. Um chapado. Cê tá rindo do quê? Do tamanho do meu cacete aqui. Eu mostro aqui o tamanho do meu cacete. Mas meu Deus do céu, o que que tá acontecendo, porra? Não dá pra entender o que que aconteceu. Não tem um filho da puta aqui dentro pra cuidar desta merda? Não sei o que que eu tô fazendo aqui. A testa humana chegou agora. Acho que legalizar as drogas é uma boa solução. Filhinho, pega essa maconha e vai vender pra gente ganhar dinheiro. Tem que tomar medicamentos. Ô, bicho, cê tá louco, cara? A senhora é uma assassina. A senhora tá transformando o seu filho num marginal, num bandido. Sua capivara. A mamãe te ama. Piane. Não demorou nem um segundo pra falar, porra. Piane. Coloca-lhe a boca. Quem manda aqui sou eu. Tê tem que respeitar esse cara. É alegria, é amor, é porrada. É zona. Tô falando, eu tô falando, eu tô falando, eu tô falando. Foi tudo a merda. Novidade, né? Esse homem é louco. Será que ele come merda e rasga a nota de um dólar? Será que ele come petróleo cru e caga o que? Maionese? Na toa que tá com mais. Ah, vai pra puta que eu pariu, cara. Diga não às drogas. O que que acontece com um ser humano desse? Só usa drogas. Eu não vou falar nada. Mas olha... Cinturinha fina, bunda larga. Uma bunda parece o tamanho do... Ou a troma do elefante. Tá com a bunda bonita, hein? Eu gosto do cara. Como chama do cabeludo? Qual é o nome, ô idiota? Eu gosto. Por que que eu não vou gostar dele? Eu gosto que é um cara sério, honrado. Eles são putos. É a maior putaria que eu já vi. Eu gosto. Um pouquinho. Sou tarado por você, cara. Sou tarado. Não muito. Tira essa merda daí. Eu tô falando sério. Ele está no hospital, não morreu, graças a Deus. Tá olhando pra mim pra quem, senhor Tico Tico? Ô cara pulvo. Eu acho ele muito meio, né? Muito devagar. O senhor tá tirando com a minha cara? O senhor tá pensando que o povo é palhaço? Tico Tico do satanás! Explode tudo. Todo dia tem uma merda explodindo. Você tem que nadar no meio de merda. Você vai olhar pra baixo e só vai ver só um buraco. Que merda, hein? Aê! Aê! Põe durex aqui, ó. Põe durex. Mods. Qualquer coisa que tiver pra segurar aqui. Mas não para. Não para. Não para essa merda aqui, ó. Cai todo. O senhor é pra trabalhar aí. Fia no olho do cu. Ó. Aí você também cala a boca, tá? Tchau. Orenmanita. Olha, eu não quero cortar a vossa excelência. Mas, ó. Quero que tudo vá pra puta que eu pariu. Orenmanita. Eu vou traduzir aqui. Sabe o que ele tá dizendo ali atrás? Que eu cago bem. Manda ele a puta que eu pariu. Acabou. Queria só dizer um negócio pra você. Se vocês gostaram, gostaram. Se não gostaram, que se dane. Vá a merda.